Olá pessoal, eu sou o Gugu e eu sou a Malu Gaiteira. E hoje estamos aqui no Sítio da Capivara para cantar uma música para vocês. Malu, conheci a rosa verdade, por ela me apaixonei. Por ela que eu sofri o meu bem, foi a dor que eu mais amei. Por ela que eu sofri o meu bem, foi a dor que eu mais amei. Amém. Conheci a rosa branca, por ela me apaixonei, por ela tenho sofrido, foi a dor que eu mais amei. Por ela tenho sofrido, foi a dor que eu mais amei. Amém. 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 Amém.